Hello people, mais um vídeo da nossa infindável série eu não sei qual, eu gravo vídeos para falar sobre PNL, eu gravo vídeos para falar sobre hipnose, eu gravo vídeos para falar sobre coaching, neurociência, psicologia positiva, porque afinal de contas, olha só, estava dando um curso em acho que foi em Petrolina, no Pernambuco, e conversando com o pessoal na hora do almoço, havia ali quem pratica professora de yoga, havia quem faz meditação, havia o pessoal da microfisioterapia, olha que legal, e a gente conversando chegamos a uma conclusão, pelo menos eu cheguei à conclusão, todas essas abordagens, todas essas técnicas, todos esses procedimentos, buscou a mesma coisa, qualidade de vida das pessoas, seja através da hipnose, seja através da PNL, seja através da neurociência, etc. Nós que nos dedicamos, trabalhamos com isso, buscamos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então nesse vídeo aqui, falar um pouco sobre hipnose e IPNL, muita gente me pergunta, inclusive meu instituto, chama Instituto Rogério Castilho, Hipnose e IPNL. Qual a diferença básica entre as duas tecnologias, entre as duas? Não chamo de ferramenta, porque a PNL é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas. Bom, a hipnose existe desde sempre, desde que existe ser humano. Para mim, toda e qualquer comunicação humana envolve hipnose, envolve persuasão. Eu agora estou querendo persuadir você sobre essas minhas ideias. Você está assistindo o vídeo, está sendo persuadido ou não. Ao não ser persuadido, você está rejeitando uma ideia, você está trabalhando uma contra-persuasão. Então, desde que o ser humano está na face da terra, há hipnose. Há comunicação. Não havia comunicação verbal, não havia linguagem, não havia linguística, mas havia comunicação através de sinais, através de gestos, através de intenções. E ali, para mim, já havia hipnose quando havia a intenção de persuadir o outro, de convencer o outro de algo. Persuadir, não manipular, tá bom? Não trabalhe com manipulação. Então, a hipnose é milenar. A programação neurolinguística surgiu nos anos 70 do século passado, em 1971, 72, nos Estados Unidos. Ou seja, ela é bem mais nova que a hipnose. But, ambas buscam ter o mesmo objetivo. Eu falo só de hipnose clínica, tá? O meu único objetivo com a hipnose é clínico. Então, a hipnose clínica e a programação neurolinguística buscam a mesma coisa. Mudar comportamentos de uma maneira positiva. Qualquer coisa que o ser humano faça, eu chamo de comportamento. Ok? Quero mudar algo, quero mudar um comportamento. Eu parto do pressuposto científico de quê? Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, o que a gente faz é resultado do que a gente sente, que vem do que a gente pensa. E ambas as práticas atuam no pensamento, tanto a PNL quanto a hipnose. A diferença básica, a hipnose sozinha não resolve nada. A PNL sozinha resolve. Outra diferença, a hipnose é cientificamente reconhecida. A PNL não é cientificamente reconhecida. Para mim, pessoalmente, pouco importa. O que importa para mim são resultados. Se funciona, me interessa. E PNL funciona. Se não funcionasse, não existiria tanto tempo com tanta gente praticando, tanta gente vivendo muito bem, progredindo cada vez mais com ela. Então, a hipnose sozinha não resolve. Ela vai alterar o estado de consciência e precisa de algum suporte ali. A PNL vai alterar o estado de consciência também. Todas as técnicas de PNL são aplicadas em nível inconsciente. Na verdade, toda técnica de PNL não. Todo e qualquer aprendizado se dá em nível inconsciente. Preste atenção. Em nível inconsciente. Não que você precise ficar inconsciente para aprender. O aprendizado tem que ir para o seu inconsciente. Aí você realmente o retém. Caso contrário, você escuta, repete até de imediato e depois esquece no aprendeu efetivamente aquilo. Portanto, tanto a PNL quanto a hipnose trabalham em nível inconsciente. Qual que é melhor? Não tem. Melhor. Melhor é aquilo que serve para você. Qual que é melhor? Sapato ou tênis. Melhor é aquilo que serve para você. Aquilo que te faz ficar confortável. A hipnose é aplicada sempre no contexto terapêutico. Por um profissional habilitado que vai levar a pessoa a um estado modificado de consciência e sugerir mudanças. A PNL é aplicada por quem? Também por um profissional habilitado, capacitado. Não se aplica a PNL sem ter estudado, sem ter praticado, sem ter um embasamento. Que vai fazer o quê? Acessar o nível inconsciente através da conversação. Embora dentro da PNL também existe hipnose, é formal. Mas a maioria das técnicas se faz no nível hipnótico hipnoidal. No nível hipnótico mais leve possível. Que funciona. Não precisa estar num transe profundo para que as sugestões sejam captadas, assimiladas e internalizadas. Não. Aí tem uma grande confusão. Às vezes a gente faz uma intervenção e a pessoa diz assim Não fui hipnotizado, estava escutando tudo. Lembro de tudo que você falou. Eu não abri o olho porque eu não quis. Como se estar hipnotizado fosse impreterivelmente, fosse necessário estar apagado. Não. Algumas pessoas apagam no processo hipnótico por uma questão particular, pessoal. Preferência delas mesmo. O sistema dela pede, ela paga. Eu sou uma delas. Entre transe e hipnótico, não sei de nada. E a maioria ouve tudo, sabe tudo tudo. No entanto, o que importa é o resultado. Estava mal? Passou pela intervenção? Ficou bem? Pronto, acabou. Se apagou ou não apagou? Você lembra ou não lembra? Isso é o de menos. A hipnose faz isso. A programação da linguística faz isso. E como eu já disse aqui, várias outras abordagens também. Qual é a melhor? Melhora aquela que te serve. Melhora aquela que muda a sua vida positivamente. Coaching, PNL, Reiki, Oponopo, Mindfulness, Constelação Familiar, Programação da linguística, Psicologia Positiva, EFT, EMDR, whatever. Acupuntura, e sim, etc, etc. Funcionou? Te deixou melhor? Esta é a melhor. Tá? Não tem receita, tem experimentação. Procura aquela que te fala, que conversa melhor com você. Se sentiu bem? Se sentiu bem? Mergulha. Aprende. Pratica. Melhore. A minha filosofia é a japonesa. Kaizen. Kaizen. Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje. Melhora contínua. Kaizen. Procure praticar Kaizen e você vai longe. Não é Kaizen, cerveja. Kaizen. Melhora contínua. Beleza? Curte, compartilha. Dá uma força para o tio aqui. Curte o vídeo, compartilha. Se inscreve no canal para que eu continue produzindo material que eventualmente seja útil. Passe para as pessoas que você supõe vão se interessar por estas informações. Nos vemos nos próximos vídeos. Hasta!